Fala galera, chegando com as primeiras informações deste sabadão, o Cruzeiro fechando a preparação para começar a semifinal do Campeonato Estadual. Hoje sai a lista dos relacionados, tem viagem para a Ipatinga, vamos ver quem vai ter de novidade nesta delegação que segue no início da noite de voo para a Ipatinga, para o Vale do Aço, a concentração até amanhã. Últimos ingressos à disposição, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão, sempre com oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar. KTO.com, você vai utilizar o meu cupom SAMUEL para ter 20% de bônus no valor do primeiro depósito. E Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você amanhã. Essa camisa aqui vai ter a estreia. O Cruzeiro devendo jogar de camisa azul, calção branco e meia branca. Um uniforme mais do que tradicional e que seja uma estreia vitoriosa do uniforme da temporada. De 2024 é o time do técnico Nicolau Camon começando este mata-mata de semifinal. Lembrando que o Cruzeiro tem a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. E além disso, vai decidir no outro final de semana no Mineirão. Após os jogos da semifinal, tem neste sábado Atlético e América. Amanhã, também esse Cruzeiro. Depois disso, a Federação Mineira de Futebol vai divulgar os detalhes dos outros jogos. Se o Cruzeiro vai jogar no domingo novamente ou se vai jogar no sábado. De qualquer forma, o Cruzeiro já iniciou a venda de ingresso. ingresso.cruzeiro.com.br. Cada sócio aí comprando de acordo com a sua prioridade. A preparação será encerrada agora pela manhã. No início da noite tem o voo para a Ipatinga. Um voo da Azul. Voo aí de 40 minutos, 45 minutos. Cruzeiro fica concentrado. Com certeza vai chegar com muita festa ao Vale do Aço. Torcedor recepcionando a delegação. Vamos aguardar então a preparação. Porque logo mais, antes do voo sair, deve ter a lista dos relacionados. Muito provavelmente com o retorno do Neres e com a novidade do Álvaro Barreal. Que está treinando a semana inteira com bola e devendo ficar à disposição do técnico Nico Larcamon. Vamos ver se ele faz alguma mudança. Não acredito. Acho que mesmo com o retorno do Neres, o Neres acabou perdendo a condição de titular para o João Marcelo. E agora o Nico tem ali uma linha defensiva muito bem montada. Com o Willian, com o Zé Ivaldo, com o João Marcelo e com o Marlon. Isso só vai se alterar talvez mais para frente quando o Lucas Vidalba estiver 100%. Mas por enquanto, o Cruzeiro deve ter esta linha defensiva aí nesta reta final de campeonato estadual. Está falado, pessoal? Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos! Obrigado. Obrigado.